O assunto agora, eleições 2022, em Teoflotone, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pelo PT, movimentou a cidade. Ele chegou ao aeroporto por volta de 11h30 da manhã e fez o primeiro ato público ao lado da senadora Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno das eleições.